O evento reuniu os mais de 200 estagiários do ensino médio e quase 600 do ensino superior que atuam no setor público municipal. Esse programa que nós implantamos na prefeitura chama-se Primeira Chance. Nós já fizemos 29 mil qualificações. É muito importante para o desenvolvimento da cidade porque nós temos mão de obra qualificada para o comércio, para todos os setores produtivos, para a indústria, enfim. Isso é o que diferencia a cidade de Ponta Grossa. E nós estamos fazendo a reunião com todos os estagiários justamente para falar sobre propósitos, sobre metas, sobre o trabalho que representa ser estagiário da prefeitura e quais são as oportunidades que se abrem no mercado de trabalho. E em sua palestra o prefeito Marcelo Rangel falou sobre oportunidade, tema que os estagiários das diversas áreas vivem no dia a dia. Nós temos ali formandos de pedagogia, dentistas, medicina, advogados, quer dizer, futuros advogados que estão estudando e que eles estão vendo na prática como é que podem aplicar todos os ensinamentos da universidade, dos bancos escolares, na vida real, no dia a dia, ajudando as pessoas dentro de uma instituição tão importante que é a prefeitura. Então, isso enriquece muito, prepara, qualifica e é isso que nós precisamos para os nossos jovens.